E aí galerinha, mais um vídeo aqui no canal, não esquece de deixar aquele likezinho pra nós aí, se inscrever no canal se você não é inscrito pra não tá perdendo e ativa o sininho aí pra não perder os vídeos, beleza? Boa gameplay pra vocês. Ah, acontece. Oh, sem arma de novo. Ah, de novo eu tô mal na cabeça, mano. Aqui ó, tem que pegar aqui, ó. Mano, que isso? Minha cabeça tá muito grande, velho. Pronto. Tinha aqui em cima mesmo. Aiii! Aiii, Marcelo! Mais uma apanha do... Antes ele tava. Ai, meu Deus do céu, velho. Oh, Marcelo sabotou o rolê, hein, velho. E o meu primo jogando PUBG Mobile, né? Aí eu falei assim, ô, vocês conhecem Netenho? Aí os cara, conheço, não sei o quê. Aí eu falei, é ele aqui, pô, e aí, mano, beleza? Aí os cara, ô, mano, tu imita o Netenho igualzinho, velho. Nossa... E os cara acreditou? Não. Aí os cara falou, posta lá no canal então, pra ver se é verdade. Eu falei, beleza. Vou postar lá no canal, provando que não sou... Beleza. Tá com o Neto comigo é mais ou menos assim também, mano. Outro dia eu fui fazer isso aí, é o Dream aqui. Eu não conheço, não. Ué? Tu conhece o Dream? É o Dream aqui, é. Foda-se. Outro dia eu fui jogar em live isso aí, mano. Com a galera lá do Toy lá. Não dava nem... O cara aqui dentro. Tá aí dentro? Tá. Ué, escutei a voz dele, porra. Tá aqui então, ó. Ué, Netão. É, escutei ele, porra. Eu tava pra esse lado aí, só que ele tava em pé. Eu tava dando tiro, tava aí na frente aí, ó. Eu escutei um... Em cima do container. Aham. Vou pegar ele. Você tá indo por aí? Ó lá. Peguei ele. Boa. Aí. Só na cabeça, ver se eu ia morrer pra esse cara, velho. Vou tacar uma C4, vocês ficam parados. Eu quero ver como é que o cara morre na C4, beleza? Beleza. Quero ver como é que é a explosão da C4 quando o cara morre. Se o cara voa, tá ligado? Quero entender. Vamo ver como é que é, galera. Tá se o cara voando, Dream? Cara, eu acho que não deve voar não, mano. Deve só cair igual bossa no chão. E aí, voou? É porque pra mim não mostra os voos. Pô, nada, velho. Deu uma fumaceira do cara. Isso aqui é a realidade, velho. Tive a fumaceira que deu, mano. Funciona mesmo. Onde é? Aqui no galpão. Do lado do galpão, aqui. Lá no... No carro. Atrás do carro. Atrás do carro. Tomou. Tomou várias. Boa. Esse aí tava tomando mal. Na moral. Uma vez a pita ficou na terra. Depois de três dias, a cobra morreu. Beleza. Mágico, eu tava pra vocês, velho. Lá... Corte rápido. Boa ideia. Isso daí não é um mijo, não. É um... Quero saber também. O que que é isso aí? Ai, ai. Peguei um. Boa. Já deu um no pezinho. Caído. Caiu onde ele? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. No galpão vermelho. Na portinha. Se vende não. Eu vou... Tá. Nossa, velho. Ele é bom. É, pô. Esses caras jogam bem. Pesinho pro cabal, rapaz. Vai sonhando. Tá, vem o filho da mamãe, velho. É, pô. É, Harry Potter ou lá do outro lado, ó? Tanto faz. Tanto faz. Tô só mirado. Peraí achar esses caras. Vou não andar. Vou na cabeça já. Ah, arrancou a minha capa, velho. Vou dar o fake. A gente vai puxar. Vou smocar aqui. O cara vai dar a cara. A hora que ele der a cara eu derrubo ele. Tomou duas já. Eu tô com mais hits, ó. Vou botar em cima ali no lado esquerdo. A gente vai ter que puxar esses caras da casa, mano. Ah, no muro, velho. Puta que pariu. O cara me caga, velho. E erra todos os tiros, mano. Dá pra clicar, Dri, Dri. Dá, 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 dá. Caralho. Dá a volta de mim, dá a volta de mim. Ele tomou. Caiu, caiu. Tomou o bull. Mano, o cara me... Fica, tá puxando, tá puxando. Não puxou. Peguei, peguei. Boa. O cara salvou eu ali, mano. Tô fazendo um vlog aqui, ó. Voando no avião, tá ligado? O vlog do piloto, mano. O vlog do piloto. O que que eu posso apertar aqui dentro? Perguntaram também o que que é essa alavanca que faz, ó. Se você puxa ela... Que barulho é esse? Que susto. Porra, mano. Dá a pena não ir lá pro barco lá, ó. Cadê ele? Não sei. Tá no barco, tá no barco, tá no barco, tá no barco. Peraí, peraí. Vem com a mirada, fica a mirada. Eu vou pegar o barco pra gente. Ele vai querer entrar no barco. Tá, eu mato ele. Eu mato ele. Eu mato ele pra entrar. Entrou, entrou. Errei, Dream. É o Kira doente, cara. Mas é roubado mesmo. Mano, a gente tem que chegar rápido. Vai bater e vai doer pra caramba se a gente der rápido. Só a gente der. Mano, direito a barco. Vai tudo morrer. É muito doente, né, cara? Olhar com ele. Será que vai dar, velho? Vai dar, vai dar, vai dar. Como é que tem umas paradas? Meu Deus, meu Deus. Pega atrás do barco. Vamos ver. O barco desceu. Meu Deus. Caralho. Meu Deus, esse barco tá trolando. Barco trolando. Vai pra pé, 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 pedra. Tá indo, tá indo. Ai. Peguei cover. Me curando. Tem que subir, tem que subir ali pra direita, né? Uma vez, Neteno disputou com um peixe. Quem ficava mais tempo embaixo da água, o peixe morreu afogado. Pegava bem pra direita. Esse aí quer tomar. Siga na tática, Adrian. Atirei pro outro lado. O cara daqui vai dar a cara achando que eu tô de lado, ó. Sempre assim, mano. Vai. Ih, é dois lá, os dois, Neto. Tomou uma já. Vamos passar na aberta agora, não, não. Talvez na beiradinha, na verdade. Bem na beiradinha que só faz turn. Tem que ver nosso jogo aqui, hein? Corre pela direita lá, Adrian. Vai passar pelas mocas lá, ó. Olha lá, ó. Tem que correr, hein? Ai! Quer outra? Ah, finaliza aqui. Aqui tu tá ligado que a noção de sniperzinha. Tomou outra também já. O outro. Já foi o outro, os dois. Esse aqui da casa tá como agora? Meu amigo, é o brabo. Tomou duas. Dois caras correndo no 35, ó. Vou pegar aí, porque aqui eu não consigo atirar, não. Tá sem a paradinha de marcar, tá? Pois me lembro de colocar. Tem uma atrás da árvore, Adrian. Derrubei um. Árvore ou não? Não, não. Acho que tava não aberto, atravessado. Tá, um tá atrás da árvore lá. Tá esse da direita aí. Vai ter que se mover, ó. Tá smokando até. Vai ter que vir ali. Vai. Tá negativo, né? Acho que ele morreu pro cara de SKS pro silver. Tem cara que vai vir das... Tá aberto. Derrubei. Uma vez, uma estrela cadente viu o Netenho. Ela fez logo um pedido. Fui esquerda, fui esquerda. É rapidão. É, né? Tá mais da sala. Da esquerda, lá na árvore, na árvore. Tomou uma. Tomou lá. Vou pegar a árvore pra me curar. Eu vi, eu vi. Acho que foi cá. Por isso que ele tirou. Aproveita e cola. Ah, olha esse moleque. Eu vi, hein, Neto. Que? Que? Ui, toma ali. Quer outra? Já deu em cima lá? Aham, boa. Tá, cola mais. Olha, tem um drop aqui. Vou pegar o drop. Olha, tem um drop. O que aconteceu? Vou só pra direita aqui, já. Tá bom? Ainda? 22. Boa, né? É isso. Agora é o cara lá de trás, lá do 85. Ali do laranja. Cadê ele? Pra ele tomar a famosa... Então... Cadê você, bebê? Chama com jeitinho que ele bota a cara, ó. Ó, tá vindo, tá vindo. 95 lá, tá vendo? Na beiradinha. Toda a famosa nele? Aham. 95, tá fútil. Tomou uma já na cabeça pra ficar garoto. Tá na beiradinha naquela árvore. É, já tomou uma na cabeça já. GG, pô. Ah, vai ser toda hora não, né, Trisão? GG, mano, velho. Tem que respeitar o do saco. Boa. GGzinho. Tchau. BoaSane... Ei...